Instagram já está avisando as pessoas maravilhosas e as pessoas maravilhosas já estão chegando, opa, Daniela já está dando um tchauzinho, Thalita está dando um tchauzinho, Eva está dando um tchauzinho, sejam bem-vindas pessoas maravilhosas, bom dia Rô querida, bom dia FF Travizan, bom dia Malidia, pessoas maravilhosas, vocês estão me escutando bonitinho? Minha voz está alta e clara, me contem, bom dia Nino, Atenas, Chihuahuas, Ju Webkoski que está aqui em todas, a casa do Manuel, Lua Gegê, bom dia maravilhosa, todo mundo me escutando bonitinho? Atax Carante, bom dia pessoa maravilhosa, já está falando alto e claro, ai que ótimo, áudio perfeito, então como de praxe eu vou querer que vocês me contem aqui embaixo se vocês são veteranos ou se vocês são calouros, pra mim é tão importante saber isso, pessoas maravilhosas, me contem aqui por favor, se vocês são veteranos ou se são calouros, veterano é pessoa que me acompanha há muito tempo, já me conhece de outros carnavais, calouro é galera que caiu de paraquedas no seu bulldog francês recentemente, que não me conhece, Maltese Pequi, bom dia, olha, falando que eu sou a preferida do Instagram, obrigada pessoa maravilhosa, ó, já estou vendo aqui ó, Nina e Atenas, veteraníssimos, Cabo Um Fim, caloura, Lua Gegê, veteraníssima, Tax Carante, veteraníssima, Hanna Hein, caloura, Daniel Saidar, é isso? Calouro, Já me considero veterana de tanto que gosto, ó, Isia, então é veterana, Isia, Joana Caloura, Elaine Lopes Caloura, Eva falando veterana de carteirinha, Carol Schmitz falando, Caloura, te sigo há mais ou menos um mês, tenho um bull de quatro meses, Carol, você está no lugar certíssimo, tá? Então, Calouros, para vocês que não me conhecem, meu nome é Camille Chamon, e eu tenho experiência com a raça bulldog francês desde 2002, então agora em 2018 eu completei a minha maioridade, 18 anos de convivência praticamente ininterrupta com os cães dessa raça. Eu sou geneticista e eu trabalho com a neurociência do comportamento voltada para o comportamento dos cães, tudo que eu falo aqui no seu bulldog francês tem embasamento científico, tem gente que fala comigo assim, ah Camille, mas o que tem a ver genética com a neurociência? Tem tudo, pessoa maravilhosa, tem tudo, comportamento é ciência, e a ciência que estuda os comportamentos se chama neurociência comportamental. Então o que eu vou falar aqui hoje, o que eu vou responder aqui hoje, tudo tem embasamento, então aproveitem esse conteúdo, infelizmente eu não dou conta de responder todo mundo por inbox, são muitas mensagens por dia, eu também não dou conta de responder vocês quando vocês perguntam nos comentários dos posts, porque muitas vezes as respostas são complexas e eu teria que ficar uma hora digitando lá sem parar, não dá, né? Então por isso, a gente vai fazer agora uma vez por semana, essa live sobre perguntas e respostas, onde eu vou esclarecer as dúvidas de vocês. A gente vai continuar tendo a nossa terça com live, que sempre vai acontecer, isso já está na minha agenda, sempre vai acontecer às terças-feiras, às 9 horas e 9 minutos da manhã. Agora, a live de perguntas e respostas, eu ainda não consigo colocar um horário fixo pra ela, porque minha agenda de janeiro e de fevereiro está lotada. Então eu vou aproveitar as brechinhas que eu tenho na minha agenda e uma vez por semana eu vou fazer a live. Às vezes vai ser de manhã, às vezes vai ser sábado, às vezes domingo, às vezes de noite, tá meio de semana de noite, então eu vou aproveitar essas brechas pra fazer a live, e claro, sempre vou avisar com antecedência, inclusive pra que vocês possam colocar as dúvidas de vocês nos posts, tá? No post que eu fizer. Então vamos lá, pessoas maravilhosas, vou responder a primeira dúvida do dia hoje da live, que vai ser o seguinte, a pergunta foi essa. Camille, fiz uma radiografia na minha buldoguinha e descobri que ela tem muitas hemivértebras. Estou com muito medo dela ter uma lesão medular e ficar paralítica. O que você acha que devo fazer? Eu recebo essa pergunta todos os dias aqui, pessoas maravilhosas. Então pra vocês que tem um buldoguinho francês, eu quero dar uma notícia, tá? Nesses meus 18 anos de experiência com a raça, eu nunca conheci um buldoguinho que tivesse uma coluna 100% normal. Todos os buldogues que passaram pela minha vida, eles foram radiografados, porque quando eu criava buldogues franceses, eu radiografava a coluna deles pra ver se eles poderiam ser aptos ou não ao programa reprodutivo, e eu nunca vi um único buldogue francês que tivesse a coluna normal, tá? Então, é muito comum a gente encontrar, a gente fazer esse achado radiográfico, né? A gente vê na radiografia que o buldoguinho tem algumas vértebras com a forma que é anormal. E essa forma anormal, muito comumente encontrada, é a hemivértebra, que é uma vértebra meio assim, meio pela metade, tá? Ter hemivértebra não significa que o seu cachorrinho vai sofrer um problema de coluna, mas ter hemivértebra promove uma instabilidade ao longo da coluna vertebral. E isso predispõe o seu cãozinho a ter problemas de coluna. É por isso que na raça buldoguco francês, a gente vê tantos cães sofrendo de lesão medular com ou sem paralisia. Bentinho mesmo foi vitimado desse problema. A radiografia dele de coluna é uma catástrofe. Catástrofe! A coluna dele é realmente muito ruim. E ele, em 2019, ele teve um problema na coluna, perdeu o movimento das patas traseiras, mas a gente fez um tratamento muito bacana, um tratamento conservador muito bacana, e ele não precisou nem operar pra poder restabelecer a movimentação, tá? Então, a minha recomendação pra você que tem um buldogue francês, independentemente de já ter feito a radiografia ou não, é sempre tomar uns cuidados que são básicos. Então, o primeiro cuidado básico é manter o seu cachorrinho dentro do peso, porque o excesso de peso aumenta a... Aumenta não, desculpa. O excesso de peso, ele prejudica a estabilidade da coluna, tá? Porque, claro, o cachorrinho tem que carregar mais peso, então isso vai sobrecarregar a coluna. Então, o excesso de peso é um problema. Atividade física diária de baixo impacto também é muito importante, porque é a musculatura que sustenta as articulações, é a musculatura que sustenta as articulações da coluna. Então, uma musculatura forte vai ter uma coluna protegida, tá? Então, controlar o peso, deixar o buldogue em fitness, atividade física diária de baixo impacto, então pode ser uma caminhada, pode ser natação, né? Essa caminhada que eu faço diariamente com o Bentinho, isso é atividade física de baixo impacto. Muito importante também não estimular o nosso buldoguinho a saltar, saltar de móveis, saltar de sofá, saltar da cama e saltar nas pessoas, tá? Porque esses microtraumas que vão sendo causados na coluna por causa dos impactos, eles vão produzindo ao longo do tempo um macro problema, tá? Então, esses micro impactos, essas micro lesões produzidas por esses impactos, elas podem produzir um problema grande no futuro. Então, se você tem um cachorrinho aí que fica, um buldoguinho que fica pulando sem parar, pulando nas pessoas, saltando dos móveis, ó, sinal vermelho, tá? E pessoas maravilhosas, quem me acompanhou quando o Bento teve a lesão medular, sabe que é punk, é punk em todos os sentidos, né? É punk emocionalmente, é punk financeiramente, então vou dizer pra vocês que é melhor a gente prevenir do que remediar, tá? Então, vamos lá. Então, se o seu cachorrinho tem N-vértebra, normal, entre aspas, tá? Normal, isso não significa que... Isso não significa nada, significa só que ele é um buldoguinho francês, como todos os outros buldogues franceses, e que merece atenção. Outra pergunta aqui, ó. Oi, Camille. Tenho um buldogu francês, e ele lambe as patas o tempo todo. Isso é normal? Pessoas maravilhosas. Todas as vezes que alguém me pergunta, isso é normal? Eu tenho certeza absoluta que a própria pessoa já sabe que não é normal. Porque se fosse normal, ela não estaria nem preocupada com aquilo. Então, se o cachorrinho, ele lambe as patas compulsivamente, isso não é normal. E essa lambedura compulsiva, ela pode ter duas causas. A primeira causa é a causa médica, né? Então, o cachorrinho pode estar com alergia, e a pele dele tá... tá coçando, então o que ele faz? Ele fica se lambendo pra aliviar a coceira. Ou então, ele pode estar com um problema que se chama disbiose, que é uma alteração no microbioma do intestino, que acaba produzindo vários efeitos no corpo, e um deles é essa coceirinha nas patas. E aí o cachorro fica se lambendo sem parar. Então, essa é a causa médica. Agora, existe também a causa comportamental. A causa comportamental, ela acontece pelo seguinte, o cachorrinho tá com o QVD tão comprometido, ele tá com níveis cronicamente tão elevados de estresse, o cérebro dele tá tão banhado pelo cortisol, que é o hormônio do estresse, que ele precisa começar a encontrar estratégias pra poder regular aquela ansiedade ou estresse que ele sente. Então, o que ele faz? Ele começa a se lamber. Porque enquanto ele tá se lambendo, o cérebro dele produz alguns neurotransmissores, entre eles a dopamina, que eleva a sensação de bem-estar que ele tá sentindo. Então, o cachorrinho, pra compensar esse estresse que tá no corpinho dele, o que ele faz? Ele se lambe sem parar pro cérebro dele ficar liberando dopamina, e ele tentasse autorregular. O problema que eu vejo, que é muito grande no caso de lambedura compulsiva, é que muitas vezes a causa médica desencadeia a causa comportamental. Ou então, a causa comportamental, que é o estresse, acaba desencadeando a causa médica. E aí, olha, vira um angu de caroço, né? Porque um problema, ele vai levando ao outro. Então, todas as vezes que alguém fala comigo, Camille, meu cachorrinho, ele lambe compulsivamente? Eu sempre falo, procure um veterinário que trabalhe com nutrição, pra você ver se existe alguma causa aí que seja médica, e trabalhe a causa médica. E aí, me procura pra gente começar a tratar a parte comportamental. Porque as duas, elas são complementares, tá? Em geral, quando a causa é comportamental, o cãozinho, ele também apresenta outros sintomas. E não só a lambedura compulsiva das patas. Ele pode apresentar a lambedura compulsiva do tutor, né? Aquele cachorrinho fica o tempo todo lambendo do tutor. Ele pode apresentar a lambedura compulsiva de objetos. Então, o cãozinho que fica lambendo a cama, lambendo parede, lambendo o chão, lambendo qualquer coisa. O cãozinho, ele pode apresentar coprofagia, o hábito de comer cocô, tá muito relacionado ao estresse, tá? Comer cocô compulsivamente. Que mais? Cãozinho que late demais. Essa latição, essa vocalização compulsiva, é um sinal também de estresse crônico, tá? De cérebro inundado desse hormônio de uma cortisol. O cãozinho que dorme demais. Esses cãezinhos são os mais negligenciados de todos. Porque eles dormem muito, eles não causam trabalho, não causam nenhum transtorno. Então, o tutor pensa assim, ah, tá tudo bem, ó. Tá lá dormindo, tá me dando trabalho. Não preciso nem preocupar, tá? Que mais? Hiperatividade. É um outro sinal de que o cérebro do cãozinho tá lá, ó. Inundado desse hormônio do estresse, que chama cortisol. Inclusive, a hiperatividade, o cãozinho que tá com esse, né, com o cérebro transtornado, vamos dizer assim, é muito comum que ele apresente ao longo, ao longo não, ao fim do dia, aquelas corridas malucas pela casa. Isso tá acontecendo por quê? Porque o ciclo do cortisol tá alterado nesse cãozinho. Então, nesse cãozinho, em vez de ele ter mais atividade de manhã cedinho, na hora que ele acorda, ele começa a ter mais atividade no fim do dia. E aí, como ele tem muita energia no corpinho, o que ele começa a fazer? Ele começa a correr loucamente pela casa, tá? Tem outros sinais de estresse também, que são, por exemplo, ficar caçando insetos imaginários, né, o cachorrinho fica lá, comendo insetos que não existem, correndo atrás do próprio rabo. Então, todos esses comportamentos que tem um padrão repetitivo, obsessivo, e que não tem explicação nenhuma, objetivo nenhum, isso tudo aí costuma ser estereotipia comportamental, que é um sinal de que o cérebro do cãozinho está inundado de cortisol, que é o hormônio do estresse, tá? Então, observa aí a lambedura da sua cachorrinha, né? Ela veio acompanhada desses outros sintomas que eu falei com você? Caso sim, causa comportamental sem dúvida nenhuma, tá? Ela não vem acompanhada de nenhum desses sintomas que eu falei? Ah, então, pode ter a causa médica envolvida aí, tá? E aí a causa médica vai alimentando a causa comportamental, pessoa maravilhosa. Então, precisei de uma sinergia de tratamento, tá? Nessa hora, o veterinário e o comportamentalistas têm que trabalhar juntinhos. Então, vamos lá, aqui a uma outra pergunta. Camille, estou desesperada. Meu cachorro se recusa a comer. Já troquei de ração várias vezes. Sempre que eu troco, ele fica animado, mas depois ele para de comer de novo. Já levei ele no veterinário e ele não tem nada e eu não sei mais o que fazer. Me ajuda pelo amor da deusa. Então, essa foi a pergunta da leitura. Pessoas maravilhosas, quando eu comecei a me envolver com os cães, uma recomendação muito frequente era a seguinte. Coloque a comida para o seu cachorro no pote, lá no lugar onde ele vai comer. Se ele não comer em 30 minutos, você tira a comida dele e só oferece a comida para ele na outra refeição. Na próxima refeição. Ou seja, deixa ele com fome para ele comer, para ele ficar desesperado de fome e comer na próxima vez que você vai colocar. Agora, pessoas maravilhosas, vamos tentar ser um pouquinho mais empáticos com os cães? Pensem bem comigo aqui. Eu quero que vocês me respondam essa pergunta. Vocês tolerariam comer a mesma comida, a mesmíssima comida, pensem no caso da ração, tá? Vocês tolerariam comer a mesma comida no café da manhã, no almoço e no jantar? Sete dias por semana? 30 dias por mês? 365 dias por ano? Vocês conseguiriam? Pensem, mesmo que fosse uma comida muito gostosa, mesmo que fosse uma torta de chocolate belga, chocolate belga mesmo. Eu não estou falando de chocolate garoto, não, tá? Vocês tolerariam comer torta de chocolate belga todos os dias? eu duvido que vocês tolerariam. Eu duvido que vocês tolerariam comer a mesma coisa todos os dias da semana por meses a fim, por anos a fim, né? Então, vejam bem, a gente está exigindo do nosso cachorro um comportamento que nem nós damos conta de fazer. Chega uma hora que o cachorro, ele não aguenta mais mesmo comer ração, comer aquele biscoito creme cracker duro, com o mesmo cheiro, o mesmo sabor, que não é nada estimulante. Isso é muito sem graça. Eu não conheço pessoas maravilhosas, nenhum bicho que vive em ambiente selvagem, em ambiente natural, que come todos os dias a mesma coisa. Então, a gente está querendo impor para os nossos cães um hábito dietético que é completamente antinatural. Então, se o seu cãozinho passou a recusar a ração, olha, ele é um cãozinho normal, porque nem você toleraria comer a mesma coisa todos os dias, tá? Enquanto os cãezinhos, eles são filhotes, que eles estão na fase de surto, de crescimento, então que eles crescem muito, pensa bem, um budoguinho francês, ele nasce com 200 gramas. E aí, com 3 meses, esse cachorrinho já está pesando 4, 5 quilos. Olha o tanto que ele teve que multiplicar o peso dele de 200, 300 gramas para 5 quilos. O que que faz ele sair de 200 gramas para 5 quilos? Comida, claro. Então, é por isso que nessa fase do surto de crescimento, os cães, eles comem até pedra se a gente colocar na frente, porque eles estão precisando crescer, então o crescimento vem da onde? Vem do alimento. Só que na hora que encerra o surto de crescimento, então nos bulldogs franceses acontece por volta dos 7, 8, 9 meses, é normal o apetite deles dar uma caída. E aí, eles começam também a recusar a ração, porque eles não aguentam mais comer aquele biscoito que tem o mesmo cheiro e o mesmo gosto por anos a fim, tá? Então, pessoas maravilhosas, se o seu cachorrinho estiver recusando a ração, ele é normal, tá? A normal é a gente querer que ele coma todos os dias a mesma coisa com a maior felicidade anos a fim. É por isso que eu sou super fã da alimentação natural. O grande trunfo para mim da alimentação natural é justamente essa variabilidade. Todo dia a gente dá uma comidinha com sabor diferente, textura diferente, gosto diferente e aí o nosso cachorro está sempre motivado a comer. Eu, quando criava bulldogs franceses, muito tempo atrás, os meus cães não quererem comer era um sofrimento para mim. E aí eu ficava sempre misturando frango desfiado na ração, ficava misturando carne moída na ração. E o que eles faziam? Eles iam lá, catavam a carne e deixavam a ração. Isso era um sofrimento. E aí em 2008 eu descobri a alimentação natural e desde 2008, olha só, já são 12 anos de experiência, desde 2008 não entra mais ração aqui em casa, só alimentação natural. Então, se você está passando por esse problema aí, pessoa maravilhosa, o problema é a comida, o problema não é o seu cachorro. Seu cachorro é totalmente normal. Vamos lá, outra pergunta. Quanto tempo deve durar o passeio dos nossos cães? Eu sei que todo mundo gosta de seguir um padrãozinho, de ter uma caixinha, onde possa padronizar o comportamento dos nossos cães, mas pessoas maravilhosas, cada cachorro é único, cada cachorro tem necessidades únicas, cada cachorro tem uma demanda de gasto energético e mental que é única. Então, por isso, o tempo de cada passeio, de cada cachorro também é único. Então, vou falar o meu exemplo aqui, tá? Eu vejo que quando vai chegando mais ou menos 50 minutos de passeio, o Bento, que é o meu budoguinho, ele já começa a parar de farejar, ele começa a parar de marcar território, ele não tem mais interesse em ficar farejando e ele começa a andar em linha reta. Quando isso acontece, ele tá me contando com letras garrafais o seguinte, mãe, tô cansado, esse passeio já deu por hoje, podemos voltar pra casa. E aí, esses 10 minutos restantes é o tempo que eu tenho pra poder voltar pra casa. O Bento também, ele não tem necessidade de correr durante o passeio pra poder gastar sua energia física. Não, ele dá um sprint assim, nos primeiros 50 metros do passeio, ele dá uma corridinha ou anda num ritmo mais rápido e aí, então, depois, ele começa a andar mais sossegado. Agora, significa que porque o Bento é assim, todos os cachorros vão ser assim? Não. Tem cães que tem uma demanda, uma necessidade de gastar energia que é muito maior que o Bento e tem cães que tem uma necessidade de gastar energia que é pior do que ele. Eu já atendi um budoguinho que com 30 minutos de passeio, ele estava bem feliz, satisfeito, zen, não farejava mais, não marcava mais território, estava andando em linha reta, isso era hora de quê? Hora de voltar pra casa. Agora, por outro lado, existem cães que têm muito mais energia. Então, por exemplo, quem tem um Border Collie, quem tem um Pastor Alemão, quem tem um Pastor de Shetland, todos esses cães de trabalho, eles têm um reservatório, vamos dizer assim, de energia que é muito maior do que da maioria dos Bulldogs franceses. Então, em geral, o passeio desses cães, ele vai acabar durando mais do que uma hora mesmo, tá? Então, você precisa observar o que o seu cãozinho te diz durante o passeio pra poder saber quanto tempo de passeio é legal pra ele, tá? Então, pro Bento, em torno de 50 minutos, uma hora, é assim, legal pra ele. Mas até com o Bento mesmo tem dia que varia. Então, tem dia que com uma hora e meia ele ainda tá legal, tá zerado. E aí, a gente vai passeando uma hora e meia. Agora, isso não acontece na maioria das vezes, tá? Assim como nós, os cães também oscilam, né? De energia, de humor, de disposição. E isso precisa ser olhado e precisa ser escutado e também respeitado, tá? Camila Medrado tá falando aqui, para Olivia, o passeio é eterno. É uma pastora de Shetland? Tem muita energia, né? Então, o tutor de um pastor de Shetland precisa ter muita energia também. Não é à toa que Camila é tão magrinha, né? Ela tem que andar com a Olivia eternamente. Então, isso aí, Camila. Vamos aqui para outra pergunta agora. Camille, por que você olha a cor da língua do Bento durante os passeios? Pessoas maravilhosas, olhar a cor da língua dos nossos cachorros é muito importante, tá? Vou explicar aqui agora por quê. Quando o cãozinho ele começa a ficar muito ofegante, cães brachicefálicos ficam ofegantes muito facilmente, né? Porque eles têm dificuldades respiratórias que são naturais. Então, quando o cãozinho começa a ficar muito ofegante, as trocas gasosas começam a se tornar mais improdutivas. Por que? O cãozinho ele tá muito ofegante, respirando muito ofegante, então ele inspira menos oxigênio do que ele deveria inspirar. A troca gasosa se torna mais improdutiva. Quando o cãozinho começa a inspirar menos oxigênio, ele leva menos oxigênio para os tecidos do corpo. E aí, os tecidos do corpo que estão pouco oxigenados, eles mudam de cor. Então, a cor muda de um rosinha claro para um rosinha escuro, para um roxo clarinho, para um roxo médio, para um roxo escuro, até chegar no preto, quando o grau de oxigenação dos tecidos está praticamente zerado. Isso acontece pelo seguinte, na nossa corrente sanguínea, no nosso sangue, a gente tem uma célula que se chama hemácia, ou então glóbulo vermelho. Dentro dessas hemácias, existe uma molécula que se chama hemoglobina. hemoglobina. E a hemoglobina, ela fica agarradinha com as moléculas de oxigênio e vai distribuindo esse oxigênio ao longo do corpo. Quando a hemoglobina, ela está agarradinha com muitas moléculas de oxigênio, quando ela está oxidada, ela adquire a cor vermelha. E é por isso que o nosso sangue, ele tem a cor vermelha. Porque a hemoglobina, quando ela está agarradinha com oxigênio, ela adquire a cor vermelha. Então, todo o nosso sangue que é cheio de células que se chamam hemácias, ele fica vermelho também. Acontece que quando o cachorrinho está com essa respiração improdutiva, inalando menos oxigênio, a hemoglobina também recebe menos oxigênio. E aí, em vez da hemoglobina ficar vermelhinha, ela começa a ficar arrocheada. Essa cor arrocheada é a cor da hemoglobina com pouco oxigênio. E aí, o que acontece? O sangue também muda de cor. E se o sangue muda de cor, os tecidos do corpo começam a mudar de cor também. Então, por isso que no passeio, eu estou sempre de olho na cor da língua do bento, para ver se os tecidos dele estão oxigenados normalmente ou estão hipooxigenados. Se o tecido estiver hipooxigenado, o meu cachorro tem risco. É claro que a língua, ela não vai ficar roxa, escura de uma vez só. Então, ela começa do rosa médio, rosa escuro, roxo claro, roxo médio, até ficar roxona. Então, quanto mais roxa, menos oxigênio nos tecidos. Isso é muito importante no caso de cães braxefálicos, porque eles fazem um episódio de hipertermia muito rápido. Muito rápido, eles saem de um corpinho normal para um corpo super quente. Hipertermia, praticamente, tem que ser tratada na hora. Não dá tempo nem de chegar no veterinário, né? Então, uma forma da gente detectar precocemente a hipertermia é observando a coloração da cor da língua do nosso cachorro. Mudou de cor, imediatamente você para tudo que você está fazendo, leva o seu cachorrinho para uma sombra, deixa ele descansar, deixa ele respirar naturalmente, porque quando ele começar, quando o padrão respiratório dele voltar ao normal, ele vai oxigenar novamente lá a hemoglobina dele, tá? E o sangue dele vai ficar vermelho e as mucosas vão voltar para a coloração natural, normal. Agora, isso não acontece só com o bulldog francês, não. Com o bulldog francês a gente tem que estar super atento. Agora, isso acontece com todos os cães, todos mesmo. Então, num dia de muito calor, o seu cachorrinho vai ficar mais ofegante, você tem que ficar de olho na cor da língua dele, tá? Sendo o bulldog francês ou não, porque cães que são dolicocefálicos ou mesocefálicos, tem focinho mais longo, eles também podem fazer um episódio de hipertermia, tá? Ah, Camille, como é que eu vou saber se a cor da língua do meu cachorro mudou? Então, pessoa maravilhosa, você tem que conhecer a cor normal, a cor natural da língua do seu cachorro, só se você conhecer a cor normal é que você vai saber se a língua dele mudou um tonzinho ou não. Eu já estou descolada, eu já sei qual que é a cor normal da língua do bento. Então, quando muda um tonzinho, eu já faço o diagnóstico imediato, a gente já para, ele toma água, ele respira, eu paro de exercitar ele, se está longe de casa, eu pego ele no colo e venho andando com ele no colo para casa, tá? Essas estratégias são muito importantes, tá? Para prevenir e hipertermia. Vamos lá, mais uma dúvida. Camille, tenho duas cadelinhas, a Lia e a Mel. A Lia late para a Mel chamando ela para brincar. Quando a Mel quer, de boas, não tem problema nenhum, mas quando não, ela late de volta mostrando os dentes. Há algum problema nisso? Há risco de evoluir para uma agressão? PS. A Lia não revida, fica quieta. É como se a Mel desse uma bronca pedindo para que ela parasse de incomodar. Então, pessoas maravilhosas, deixa eu contar uma coisa para vocês. Antes do cachorrinho morder, antes dele partir para a última solução para resolver um problema que é morder, ele emite vários sinais comunicacionais. Vários, enormes. Rosnar já está lá no final, né? O cachorro, ele rosna, depois, se ele não é escutado, ele dá uma bocada, né? Dá uma bocada no ar. Se a bocada no ar não resolve, o que ele faz? Ele morde. Então, percebam que se o cachorrinho já está precisando rosnar, é porque todos os seus muitos sinais comunicacionais anteriores, eles foram ignorados, foram negligenciados. Então, o cãozinho precisou rosnar para poder dar uma pausa no outro cachorrinho. Se aí, na relação entre as duas cachorrinhas, o rosnado resolve e a outra recua, tá de boas. Agora, se o rosnado não resolve e a outra cachorrinha continua insistindo na interação, muito provavelmente isso vai evoluir para uma briga. E é assim que a briga entre os cães de casa começa. Um cachorrinho fica lá falando o tempo todo, para, 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 eu não estou curtindo. E o outro cachorrinho ignora o que o outro cachorro está falando vai evoluir para o quê? Vai evoluir para uma briga, tá? Então, o rosnado já é uma forma comunicacional bem avançada, né? Então, a sua cachorrinha, a Mel, né? Ela já precisou rosnar para poder colocar limite para a outra. Fica de olho, gerencia, tá? Se a Lia recua, tá de boas, mas convém ficar de olho um pouquinho porque se algum dia a Lia ultrapassar aí, olha, essa barreira pode ser que irrumpa uma briga na casa de vocês e não queremos isso, né? A gente tem que estar trabalhando sempre se antecedendo aos problemas de comportamento, porque uma vez que morde, acabou, tá? Mordeu, acabou, a tendência é que continue a morder sempre, tá? Camila Medrado, que é minha aluna do curso comportamento canino de AZ, até falou aqui, no curso comportamento canino de AZ, você ensina a identificar esses sinais, foi uma das melhores aulas, mudou a forma como eu observava os cães. Entender como os cães se comunicam é essencial se a gente quer oferecer uma vida bacana para eles. Não é à toa que lá dentro do curso comportamento canino de AZ, eu falo que essa é a aula mais importante de todas, tá? Então vamos lá. Outra pergunta agora. Como agir quando o meu cão filhote quer invadir o espaço dos outros cães na hora do passeio? Ele quer conversar com todo mundo. Pessoal maravilhosa, deixa eu fazer uma pergunta aqui pra você. Como você agiria se o seu filho ou o seu sobrinho ou qualquer pessoa que você conhece ou até não conhece ficasse sentada na janela do vigésimo andar de um prédio sem grade? Pessoa senta lá, uma criança senta na janela do vigésimo andar sem grade. Ela tá gostando daquilo ali? Provavelmente tá achando muito legal olhar aquele monte de formiguinha lá embaixo. É aceitável esse comportamento de ficar sentado na janela? De jeito nenhum. Se a gente vê uma criança sentada na janela no vigésimo andar na janela do vigésimo andar o que a gente faz? A gente tira ela da situação. Com o cachorro filhote a gente tem que fazer a mesma coisa. Você sabe que se ele interagir com um cachorro estranho e essa interação com esse cachorro estranho for negativa provocar uma uma experiência ruim nele ele pode se tornar um cachorrinho agressivo com outros caras. Você já sabe disso porque eu vivo falando isso aqui no seu budóco francês. Agora se o seu cachorrinho gosta querer é poder querer não é poder então se o seu cachorrinho começa ele tem o hábito de querer ir na direção de outros cães quando você está passeando com ele primeira coisa você tem que se anteceder a essa vontade dele então você está passeando na rua e lá na frente tem um outro cachorro o que você faz? Você muda de calçada você dá marcha ré você muda a rota qualquer coisa mas você não passa perto desse cachorrinho agora se você passou o outro cachorro apareceu na sua frente e não deu tempo de desviar o que você vai fazer? Você vai simplesmente pegar o seu cachorro no colo e atravessar a rua com ele querer não é poder não é porque o nosso cachorro quer que isso é legal para ele a gente tem que saber colocar limites com afeto e quando você coloca limite dessa forma legal não tem problema nenhum você está protegendo o seu cachorrinho de ter uma experiência negativa vai te ter um trauma tá? Então vamos lá para a próxima pergunta Camille o cão medroso será sempre um cão medroso? Eu achei essa pergunta sensacional o medo pessoas maravilhosas ele é uma estratégia totalmente natural e adaptativa de sobrevivência pensa bem o medo ele serve para nos proteger a gente não pega a estrada quando está chovendo muito e anda nessa estrada a 250 km por hora por quê? porque a gente tem medo de morrer a gente sabe que se estiver chovendo muito e a gente andar a 250 km por hora a chance de a gente sofrer um acidente de carro é muito grande então a gente não faz isso por quê? por medo porque a gente quer preservar a nossa própria vida eu por exemplo tenho muito medo de altura então eu jamais vou pular de paraquedas por quê? porque eu tenho medo de morrer então o medo ele é uma estratégia normal natural adaptativa e evolutiva de perpetuação da espécie das espécies né? por isso que eu afirmo sem medo nenhum de errar que todas as espécies animais que estão vivas aqui nesse planeta elas sentem medo né? porque o medo protege a vida delas agora existem algumas situações em que o medo ele é exacerbado e por quê que isso acontece? então isso pode acontecer por diversos fatores isso pode acontecer primeiro por um fator genético mesmo e a genética nesse ponto aí ela é capciosa porque vejam só se um cachorro ele é muito medroso ele altera os genes próprios dele então ele altera ele mesmo o comportamento medroso dele produz uma alteração no seu próprio genoma então alguns genes ali eles começam a ligar e a desligar e aí os genes do estresse ficam ativados e os genes do medo ficam ativados nesse cão agora olha que coisa doida antes mesmo de um filhote nascer se os seus pais são medrosos se estão estressados esses pais medrosos e estressados eles passam essa herança genética para os seus espermatozoides e para os seus óvulos e aí os filhotes que vão ser que vão ser descendentes desses pais medrosos eles já vão nascer com essa vamos dizer assim essa alteração genética tá porque esses genes vão estar os genes do medo da ansiedade vão estar ligados ou desligados e aí um filhote ele já nasce predisposto a ter medo por isso que quando a gente vai adotar ou a gente vai comprar um filhote é muito importante a gente ver como ele se como ele se comunica como é que ele se comporta ali na ninhada escolher o filhote medrosinho nem sempre é o melhor caminho porque o manejo desse filhote vai ser mais difícil depois você vai ter que ter mais cuidados com esse filhote tá mas enfim né então essa herança genética a gente chama de herança transgeracional herança genética transgeracional ela passou da mãe ou do pai pro filhote e o filhote nasceu com uma predisposição elevada a ter medo isso significa que ele vai ser um cachorro medroso? não não significa mas isso significa que a socialização desse cachorro que os cuidados com a socialização desse cachorro vão ter que ser muito mais intensos então o tutor ele tem que estar muito mais bem preparado pra poder socializar esse cãozinho sem produzir traumas nele agora quando o cãozinho ele começa a passar por várias experiências que são traumáticas pra ele ou que geram medo ou que começam a gerar insegurança todas essas experiências elas ficam armazenadas em um lugar lá do cérebro que se chama amígdala pessoas maravilhosas olha que coisa doida na hora que essas experiências traumáticas que geraram medo entraram lá dentro da amígdala cerebral elas não saem nunca mais nunca mais se o cãozinho ele ficou traumatizado com uma determinada situação ele vai passar o resto da vida dele tendo medo daquela situação nós não temos o poder de tirar de lá de dentro da amígdala cerebral esse medo que o cachorrinho tem a única coisa que tira o medo de lá de dentro da amígdala cerebral é uma cirurgia neurológica de remoção da amígdala aí você tira a amígdala do cachorro ele fica totalmente sem medo de nada mas vamos falar a verdade quem é que seria louco de fazer uma cirurgia dessa ninguém então nos cães que tem medo não tem como a gente tirar o medo dele uma vez medroso medroso pra sempre mas o que a gente pode fazer é ensinar o cachorro a reagir de uma forma diferente diante daquela situação que ele tem medo isso se chama dessensibilizador dessensibilização e a gente consegue fazer dessensibilização como primeiro aumentando a confiança que o cachorro sente no tutor porque muitas vezes o medo é exacerbado justamente porque o cachorro não confia no seu tutor porque o tutor tá o tempo todo ali colocando o cachorro numa situação desafiante e aí o cachorro começa a pensar assim poxa não posso confiar na minha mãe não posso confiar no meu pai porque eles estão sempre me colocando aqui me colocando nessa situação que eu tenho medo então eu vejo que muitos cães morrem de medo de outros cães e aí o que o tutor faz? o tutor muito cheio de boas intenções de amor no coração pensa assim ah eu vou levar totó num parque pra cachorro pra ele ver que lá não tem problema nenhum e aí o tutor pega o seu cachorro medroso que tem medo de outros cães e joga lá dentro do parque que tem outros cães nessa hora o cachorro vai ficar sob o domínio do pânico e vai pensar puxa vida eu não posso confiar no meu pai eu não posso confiar na minha mãe porque eles estão cansados de saber que eu tenho medo de outros cachorros como é que eles me colocam aqui? então a primeira forma da gente trabalhar essa dessensibilização esse processo de dessensibilizar o cachorro é fortalecendo a relação do torcão tá? então se você me pergunta um cachorro medroso ele vai ser pra sempre medroso? sim porque não tem jeito de a gente tirar o medo de lá da amígdala cerebral mas mas tem como urgente ensinar o cachorro a mudar a reação dele diante daquilo que ele tem medo tá? e isso começa com uma relação tutor-cão muito legal então pessoa maravilhosa se você tem um cãozinho que tem muito medo de tudo você precisa identificar quais são as situações que fazem ele sentir medo e por favor não o exponha a essas situações esse é o primeiro passo de todos tá bem? então vamos lá para mais uma pergunta muito boa essa pergunta aqui agora Camille eu gostaria de saber o seguinte como identificar que o cachorro está sofrendo de ansiedade por separação pra quem não sabe ansiedade por separação é o problema de comportamento mais grave de todos mais grave um cachorro que tem ansiedade por separação ele sofre como sofre uma pessoa que tem síndrome do pânico ansiedade por separação ela se equivale em humanos como se fosse uma síndrome do pânico o cachorro que tem ansiedade por separação ele não desenvolve ansiedade por separação de uma hora pra outra esse é um problema que vai começando gradativamente com pequenos sinais sinais muito incipientes e que um dia se reúnem todos e se tornam esse grande problema que é o problema de comportamento canino mais grave de todos chamado ansiedade por separação os sinais incipientes de que o cãozinho está com autonomia emocional comprometida autonomia emocional comprometida não quer dizer ansiedade por separação não mas é um caminho dela os sinais incipientes são o cachorrinho que fica perseguindo o tutor o tempo todo dentro de casa o cachorrinho que não consegue dormir longe do tutor o cachorrinho que não consegue comer se o tutor não estiver perto o cachorrinho que não consegue dormir e relaxar direito sabe assim você está sentado no sofá e o seu cachorrinho está ali deitado no chão dormindo na hora que você levanta do sofá e vai para o banheiro o seu cachorrinho imediatamente desperta para ver o que você está fazendo então o sono dele é tipo assim um sono que é com o olho no peixe outro no gato o cachorro está dormindo mas ao mesmo tempo ele não consegue relaxar porque ele fica prestando atenção em você tudo isso é sinal de falta de autonomia emocional por exemplo você entra no banheiro e o seu cachorrinho vai atrás você fecha a porta ele fica lá o tempo todo te esperando do lado de fora da porta você vai tomar banho e o seu cachorrinho quer entrar no banheiro com você todos esses sinais são sinais de que autonomia emocional do cãozinho está comprometida e se o seu cachorrinho apresenta qualquer um desses sinais você precisa agir já tá já não dá para esperar porque isso vai evoluir para a ansiedade por separação inclusive pessoas maravilhosas preciso dar um recado do amor aqui tá que hoje somente hoje o meu curso como resolver a ansiedade do meu cão ele está sendo vendido a um preço promocional no grupo do telegram se você tem um cãozinho com autonomia emocional comprometida esse curso é essencial para você tá se você tem um cãozinho que lambe pata demais que come cocô que é muito ansioso que é hiperativo ou que é deprimido esse curso vai salvar a sua vida mas então vamos lá então vamos continuar é o seu cãozinho tem autonomia emocional comprometida isso pode evoluir para a ansiedade por separação e como é que a gente sabe que chegou na ansiedade por separação é aquele cãozinho que não consegue ficar sozinho de forma nenhuma na hora que o tutor sai de casa o cãozinho ele começa a vocalizar demais então ele começa a chorar demais a gritar a latir a uivar a ponto dos vizinhos falarem com o tutor o seguinte ó na hora que você sai a gente não tem paz aqui porque o seu cachorro ele fica latindo chorando gritando uivando o tempo todo então esse é um sinal bem clássico tá um outro sinal bem clássico é o cachorro que fica que tenta escapar né que tenta perseguir o tutor na hora que o tutor sai como é que o cachorro tenta escapar da casa o cachorro fica raspando a porta o cachorro raspa a porta a ponto de fazer buraco na porta e a ponto de se automutilar eu já atendi cachorro que ele raspava tanto a porta que ele perdeu ele arrancou as unhas do dedo tamanho era o estresse que ele sentia de ficar sozinho cachorro que fica jogando jogando o corpo na porta sabe como se fosse se arremessando pra derrubar a porta então esse também é um comportamento muito claro de cachorro que tá sofrendo porque tá sozinho né então se o seu cachorro ele fica se jogando contra a porta ele tá procurando aí uma saída pra poder te perseguir isso é ansiedade por separação eu já atendi um cachorro que ele pulou a janela ele quebrou o vidro da casa da pessoa a sorte é que era num andar baixo porque senão o cachorro tinha morrido né esse cachorro pulou a janela quebrou o vidro pra poder ir correndo atrás do tutor que tava saindo de casa esse também é um quadro bem clássico de ansiedade por separação tá cachorro que faz poça de saliva dentro de casa né tem tutores que falam assim comigo Camila do céu eu saí de casa na hora que eu cheguei tinha uma poça de baba do meu cachorro no chão o que que é isso essa então isso daí é estresse também tá ansiedade por separação o estresse que a ansiedade por separação tá gerando tá provocando tanta hiperestimulação neurológica e essa hiperestimulação neurológica tá fazendo o que? fazendo o cachorro babar mais tá então essa poça de babas de baba também é um sinal bem clássico um outro sinal que aí não é um sinal clássico tá que ele precisa ser melhor avaliado porque ele pode ser confundido com tédio é o cachorro que destrói compulsivamente tudo que tá em casa o cachorro tá tão estressado de ficar sozinho que ele começa a usar a força da boca dele pra poder tentar se autorregular pra poder tentar controlar o estresse que ele tá sentindo então ele destrói televisão ele destrói sofá ele destrói imóvel ele destrói rodapé ele destrói taco do chão tá porque ansiedade necessidade de tentar se autorregular agora é claro que nesse caso isso precisa ser mais bem avaliado melhor avaliado tá porque pode ser simplesmente tédio o cachorro não tem nada pra fazer então ele começa a destruir tudo dentro de casa um outro sinal que precisa ser melhor avaliado também é o cachorro que esquece educação sanitária tá o cachorro tá em casa tão estressado que ele começa a fazer xixi e cocô pra tudo que é lado ele esqueceu a educação sanitária isso também precisa ser melhor avaliado mas pode ser um sinal de ansiedade por separação se você tem um cãozinho que sofre de ansiedade por separação pessoa maravilhosa não fique procurando dicas na internet porque não existe nenhuma dica que vai resolver a sua vida tá ansiedade por separação é tão grave quanto o síndrome do pânico e alguém aqui com síndrome do pânico procura tratar esse problema com dica de internet de jeito nenhum tá vamos lá para mais uma perguntinha deixa eu ver quanto tempos temos ainda temos um tempinho meu bulldog de um ano vem melhorando nos passeios mas ele faz xixi marcando o território o tempo todo isso me dá uma canseira danada é normal pessoa maravilhosa parabéns tá você comprou um cachorro ou você adotou um cachorro e você recebeu um cachorro na sua casa marcar território é uma estratégia de comunicação entre os cães que é totalmente desejável então se o seu cãozinho marca território durante o passeio isso significa que ele tá se sentindo super zen super tranquilo que o passeio tá legal que ele tá sentindo cheirinho de outros cães e que ele tá querendo deixar a marquinha dele pra esses outros cães também através do xixi o Bento tem dia que ele faz 30 xixis não, ele não faz 30 xixis mas ele levanta a patinha 30 vezes durante um passeio que dura uma hora pessoas maravilhosas pensem bem nisso chega numa hora que não tem nem xixi mais pra sair mas ele tá lá levantando a patinha dele e tentando deixar o recado dele pelo mundo tá então marcar território não tem problema nenhum é um comportamento natural, normal e super desejável de qualquer cachorro agora se o seu cachorro marca território compulsivamente dentro de casa aí não aí já tem alguma coisa errada tá nesse caso a minha recomendação do amor pra você é entrar lá no meu grupo do Telegram onde eu tô fazendo a promoção do curso como resolver a ansiedade do meu cão enquanto você não resolver a ansiedade do seu cachorro a marcação de território dentro de casa não vai melhorar tá não adianta nem castrar tem gente que fala assim ah, se castrar resolve em alguns poucos casos resolve mas não é regra não tá mesmo porque o estresse tá onde? no cérebro o estresse não tá nos testículos então vamos lá Camille nossa gente mais uma pergunta Camille eu acho que vai dar pra responder Camille meu friend é muito esperto amoroso e brincalhão mas muito ciumento eu e meu esposo não podemos nos abraçar perto dele não pode ter selinho porque ele simplesmente se transforma ele late chora uiva tenta escalar as nossas pernas inclusive estou cheia de hematomas não sei o que fazer e não sei por onde começar então pessoas maravilhosas deixa eu contar uma coisa pra vocês os cães no universo canino quando a interação entre dois cães tá muito intensa e tá muito próxima é comportamento natural de um terceiro cão aparecer e de se interpor entre esses dois cães pra dizer aqui aqui vamos apartar essa situação aqui porque a coisa tá ficando muito intensa e se ficar muito intensa pode começar a dar briga né então esse terceiro cão ele chega no meio pra poder apartar essa briga agora veja bem quando você começa a abraçar o seu cachorro quando você começa a abraçar o seu marido desculpa quando você começa a beijar o seu marido o seu cachorro ele não entende que esses abraços e esses beijos eles são afeto porque abraçar e beijar não é entendido como afeto no universo canino e aí o seu cachorro nessa hora ele começa a ficar muito angustiado porque ele entende que você e o seu marido que são pessoas que ele ama vocês estão brigando e aí ele começa a ficar ansioso demais e ele quer entrar no meio de vocês pra poder apartar essa briga que ele acha que existe então sabendo que isso acontece o que eu sugiro a você e o seu marido não coloquem o seu cãozinho nessa situação de estresse porque não tenha dúvida que se tá ruim pra você pro seu cãozinho estar pior ainda e isso pode um dia escalonar e o seu cãozinho pode inclusive começar a morder você ou seu marido pra poder apartar essa briga imaginária que ele acha que existe tá então deixa pra abraçar o seu marido deixa pra beijar o seu marido quando você estiver longe do seu cachorrinho tá esse comportamento ele não é exacerbado dessa forma em todos os cães não mas no cão que é a gente tem que entender o que o cãozinho tá dizendo e respeitar tá porque quanto mais você tentar expor a essa situação pior o comportamento dele fica tá bom mais uma pergunta Camille meu cachorro só quer fazer xixi na rua estou ficando desesperada com isso porque ele me obriga a descer com ele várias vezes por dia e quando chove é um perrengue danado o que posso fazer pra ele fazer xixi dentro de casa eu confesso a vocês que eu passei por esse problema exatamente esse mesmo problema com o Bentinho o Bentinho só queria fazer xixi e cocô na rua ele não fazia xixi e cocô dentro de casa já aconteceu de a gente passear de manhã e chegar no fim do dia ele não ter feito xixi nenhum ainda isso me levou total desespero porque eu sei que ficar represando xixi na bexiga pode predispor a infecção urinária pode predispor a cálculo urinário e eu não quero que nada disso aconteça com ele então eu comecei a ter que descer com o Bentinho também pra ele fazer xixi e cocô na rua só que eu pensei comigo numa coisa que foi o seguinte pensei com os meus botões o seguinte tá Bento quer fazer xixi na rua por quê? porque na rua tem ambientes naturais que ou convidam a querer fazer xixi na rua eu vou tentar replicar esse comportamento natural de fazer xixi no matinho ou fazer xixi no poste aqui dentro da minha casa o que eu vou fazer? aí eu criei um banheiro ecológico pro Bento vou convidar vocês a olharem um dos meus destaques que se chama WC e esse banheiro ecológico ele é o quê? ele é um engradado grande uma caixa grande que eu forrei com terra e forrei com grama e essa caixa grande ela fica na minha área de serviço então hoje quando o Bento quer fazer xixi durante o dia ele vai lá na graminha dele vai lá no banheiro ecológico dele e faz o xixizinho dele se ele tá apertado pra fazer cocô ele vai lá no banheirinho dele e faz cocô lá então essa foi a solução que eu encontrei mas eu confesso a vocês que nem todo cachorro topa isso não alguns cachorros eles só querem fazer xixi na rua eles não fazem nenhum xixi dentro de casa e aí pessoa maravilhosa nesse caso infelizmente não tem jeito porque o seu cachorrinho decidiu que quer fazer xixi e cocô na rua não tem o que você possa fazer pra convencê-lo a fazer xixi e cocô dentro de casa tá? eu consegui resolver esse problema meu com esse banheiro ecológico mas eu sei que isso infelizmente não funciona pro nosso cachorrinho os nossos cães eles são seres sencientes são seres que tem vontades próprias e às vezes uma dessas vontades deles é não vou fazer xixi em casa vou fazer xixi na rua e aí nesse caso a minha solução é aceitar realmente porque aceitar dói menos tá? pessoas maravilhosas o nosso tempo tá acabando deixa eu escolher uma pergunta que ai que vou responder rapidinho porque nós temos apenas mais três minutos pergunta é o seguinte a minha bulldog fica muito ansiosa quando vê uma bolinha ela pula rola corre pra lá e pra cá pega a bola e fica completamente desesperada e obcecada quando vê uma o que fazer? em alguns cães a bolinha ela funciona como um hiperestímulo pro cachorro e todas as vezes que o cachorro é hiperestimulado o corpinho dele produz um hormônio que se chama adrenalina e um outro hormônio que se chama cortisol que em longo prazo e ao longo do dia vão elevando o estresse que esse cachorrinho sente tá? esse cachorrinho quando ele vê a bolinha ele entende que ele tem que sair do estado mental da calma e ir para o estado mental da agitação então nesses casos pessoas maravilhosas a minha recomendação do amor é esconda todas as bolinhas do seu cachorro porque apesar dele ficar muito interessado com a bolinha essa bolinha produz um efeito rebote no seu cachorro que vai ser mais prejudicial do que benéfico então no caso de cães que são viciados em bolinha o tratamento mesmo é pegar todas as bolinhas e esconder tá? não tem outro jeito pessoas maravilhosas falta um minuto para acabar nossa live eu agradeço demais a presença de vocês espero que eu tenha respondido alguma dúvida na próxima semana a gente tá junto de novo com mais uma live sobre perguntas e respostas um beijo tchau 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 tchau